Quero ficar com teu corpo Feito tatuagem É pra te dar coragem Pra seguir viagem Quando a noite vem E também pra me perpetuar Em tua escrava Que você pega Esferro Mas não lava Quero brincar no teu corpo Feito bailarina Que louco se alucina Salta e te ilumina Quando a noite vem E nos músculos Exaustos Dos teus braços Repousa Frouxa Murcha Farta Morta de cansaço Eu quero Pesar feito cruz Nas tuas costas Que te retalhe Gostas mais No fundo gostas Quando a noite vem Quero ser a cicatriz Resonha e corrosiva Marcada frio Fé Fé Fô Em carne Viva Corações De manharpões Sereias E serpentes Que te rapiscam O corpo todo Mas não sentes Nas tuas costas Chefe De manharpões Oh Obrigada.